D'Artagnan, eu não tenho nada contra você. Sabia que me levaria a eles e me levou. Abaixe a espada e eu não o punirei. Deixarei que se aposente em paz e darei aos seus amigos uma rápida execução de se entregar agora. Talvez eu aceita a sua oferta. Já estamos mortos mesmo. Ele tem razão, D'Artagnan. Entregue-me a Louis em troca de suas vidas. Disseram que podiam. Por favor, deixe-me ir. Não. Eu não posso. Mesmo se desistisse do meu rei. Jamais desistiria de meu filho. Seu filho. Amei sua mãe. Ainda amo. Você é meu filho. Jamais soube da sua existência. E jamais... Senti tanto orgulho como o pai. Até esse momento. D'Artagnan. São mosqueteiros jovens. Foram alimentados na nossa lenda. Nos reverenciam. Essa será a nossa vantagem. Sim. Por que não nos atacamos? Treinei esses homens. Para lutarem... Até a morte. Mas se temos que morrer... Se nós temos que morrer... Que seja assim. Um por todos. E todos por... Tentando. Mais que ganho o valor Cadê a tira? Fogo! 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 Fogo!